oi aqui é o edu acho que bugou é edu mano esse jogo ta bugado o que aconteceu o que é bugado o que aconteceu e as missões aqui continuam ainda agora é adeus 2 horas cara se você mastigar biscoito é horrível mastigar biscoito não é entupir o cara consegue respirar a porra fica grudando galera postei um videozinho hoje quem quiser dar uma olhada vou mandar o link aqui minha partidinha de 14kg sol e o Jorsal ganhou 3 hoje é ele me mandou lá no grupo 5 pessoas na partida ai é fácil ganhar ai é fácil ganhar comprar a cabeça de leão eu comprei mas nem coloquei nem vi se eu tenho dinheiro pra isso vinte mil bp cabeça de leão e o corpo é dessa a roupa eu só vi o preço roupa eu não comprei só a cabeça só vi o valor que eu vi na outra live salve Juliano seu viciado que achou da outra live por que viciado mano joguei só uma Juliano vamos ver aqui pelo que a galera ta falando ta meio ruim de achar partida só mano cara eu joguei de noite de manhã na verdade já era de manhã e não tinha achar não tava achando não SA agora que ta SA acho que é o horário também é o SA de manhã é embaçado de noite que vai achar FPP meu ping ta 4 agora vei 1 meu ping ta 1 vei exatamente agora foi pra vinte agora foi pra vinte par grit morre rapaz é pra quem joga rainbow 6 com 185 de ping 190 joga PUBG com 80 70 60 chabamba tem nem que reclamar então ta 80 ai eu tô dando 70 60 aumenta 70 40 40 40 40 Não sei se tem mais gente caindo junto. Deve ter. Tem junto com nós. É que todo mundo junta essa pose. Os galpão, os galpão. Eu vou nos dar esquerda, vem mais um comigo e vai dois. Já tô, já tô, já tô. Tem vários squad aqui nessa mais. Vai dois direitos. Vamo junto que senão me dá merda. Eu vi arma. Tem um cara caindo junto comigo. Tem um cara caindo junto. Tem arma, velho. Não tem arma não. Bosta, velho. Não vai achar arma, velho. Dá-lhe esquerda, dá-lhe esquerda, dá-lhe. Passou mal. Nossa, passei por um cara armado. O cara não me viu. Outro aqui. Mano, não tem arma. Vai se f***. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Nascote. Ai, morri. Então vai, vai, vai. Não tem arma, velho. Não tem arma. Matar esse corno. Vai que ele, vai que ele. Boa, boa. Ai, morri. Ai, foi mal, mano. Nossa, o barulho dos passos tá escrito. Ai, ele acertou o tiro via corno. Eu, eu já consegui defender dois caras rapidinho. Acabou a bala, acabou a bala. Que que é o ping bom, né, cara? Tira o conto, né? É, se você é americano, você dá dez tiros em cara e não mata. Eu tô com um Winchester aqui. Olha o cara caído aqui, mano. Eu dei um. Ah, mas... Era meu, sim. Achei bala aqui, né? Ai, ai, ai. Opa, levei. Tem um cara aqui comigo. Errou. Pera nele. Dei uma dele, de Winchester. Tô pera. Opa, quase. Acertou. Matei. Nossa! Pega esse servidor SA agora, meu irmão. Até de Winchester eu mato. Cara comigo aqui, ó. Cara comigo, cara comigo. Na cabeça? Ih, tô mirando. Socorro. Tô indo, tô indo. Segura. Não. Tô indo. Tem mais. Ah, tem outro. Volta nas costas. Achei que o Maciel tava ali, o Macieira tava ali. Vamos ver, vamos ver. Volta lá. Falei. Tá bom, tá bom. Tem muita gente. E aí, Rodrigo, beleza? Cara, até de Winchester eu tô conseguindo atirar agora. Tem vaga? Não tem, Biru. Tá cheio, Scott. Você é mentiroso, Rodrigo. Viu? Que você tava ali. Acaba a ser vergonha. Deixa ser mentiroso que você ficou online e mudou o status pro offline. Você é safado. Vagabundo de olho podre. Aposentado safado. Vagabundo de olho podre. Essa é nova. É só não te escutado. Joelho podre. Joelho podre. Ah, Joelho podre. Também não te escutado. É esse negócio aqui ficar segurando o X que vai estragar meu botão aqui. Ficou. Posta. Tinha que aparecer o tempo também pra deixar a partida. Pra ele não ficar... Esperando assim. Olha ele bravo do grupo. Traga a botão. Tá? Primeira pessoa ainda não, Michel. Acho que a primeira pessoa vai achar mais a noite, né? Tem mais player jogando. É. É. Pra mim é malo. Porque eu já faço live a noite. Eu abri essa live aqui pra testar mesmo. Você ficou online e mudou o status pro offline. Você é safado. Vagabundo de olho podre. Não usei nada só. É que até as 3 e meia ontem editando o vídeo, mano. Eu fiquei jogando no... É, é. Fica assistindo o Netflix mesmo, acaba sem vergonha. Fiquei jogando no... Eu quero meu controle, né? Pra ser livre. Tô... Tô... Tô jogando no G4 e às vezes eu saio, mas tô sempre entre os... Subiu na... Tá na primeira ou na segunda ou na ainda? Não, não. Tô na segunda ou na primeira temporada ainda. Ah, eu tô na segunda ou na terceira temporada já. Daí eu tô... Assim, ó. Tem sempre três pontos, quatro pontos do líder, tá ligado? Ah, vai subir, vai subir. É. Ah, espera. Mas também... Eu fiquei campeão da segunda divisão fazendo gol aos noventa minutos, tudo bem. Ganhei por um ponto. Fazendo gol aos noventa minutos com o Ricardo Oliveira. Mas assim, ó. Cinco pontos... Cinco pontos de diferença do primeiro ao décimo. Então, tu imagina. Tô escutado, tá. Isaac, vamo jogar a noite. Eu jogo contigo, meu filho. Eu jogo a pelos e eu jogo a noite. Viu? Troquei o... O selo aí, Isaac. Fechei. Você abriu a porta assim. A gente ficou muito pequenininho, né, mano? Hã? Ficou muito pequenininho, né? Esse aí. Ah, eu consigo... Eu derrubei dois caras no mesmo... Mesmo pente de um pelicão. Imagina se fosse uma M4. Tá louco. Eu derrubei o cara de Winchester, mano. Dei isso. Ele deu um capa no outro ainda. É uma felicidade da pô, né, véi? Na bala pega. Tá louco. É, uma coisa tu... Um monte. Esse mapinha aqui não ajuda. É um mini doze. É um dozinho de capa três. É aí mesmo. Na fábrica. Factory. Bora. Ah, fui já. Eu sou... Esse aí é o de... Três... Dois meses, se eu não me engano. Tem quatro... Quatro selos diferentes. Três selos diferentes. Eu achei que ia ficar maior, véi. Ficou muito pequeno. Tem incêndio que tem loot nesse lugar aqui. Pô, não sei o galpão da esquerda. É, eu ia falar onde que cai aqui. Pô, tem esse galpãozinho da esquerda aqui, ó. Todo mundo não é no galpão, não. Eu vou falar lá. Eita, tem um esquadro aqui também. Tô aqui com o Edu. Cadê o M7? M24. Corre, menada! Tem um eco na esquerda ou? Tô chegando. M4, M4. Eu tô de AKM, tô de AKM. 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 Cara, aqui nesse prédio da direita aqui caiu urgente, tá? Os quad. Caiu ali. Não tem um K para nem colete, mano. Tem um colete 1. Vou mandar meio junto, velho. Pra não dar merda. Vamo, vamo, vamo. Que ping baixou. A bola pra cá fica beleza. Pra mim, velho. Foi 2 ou foi 3? Vocês lembram? Eu vi 2. Eu vi 2. Mano, o boneco tá até mais rápido, velho. Até a sucessibilidade tá mais rápido, né? Não trava tanto. É. Tá mais liso o jogo, né? O FPS é maior, eu acho. É. Cadê esses caras, mano? Ele tava nos prédios. Foi eu. AKM aqui, ó. Quero capar, quero capar. Aqui, Vi. Não é frente, né? No 540. Vi embaixo, né? Tá dentro lá? É. Embaixo. Na minha frente aqui, ó. Tô indo pra cima. Foi pra tu aí. Ó. Aí. O saco logo. Vem aqui. Tem outro que na direita, lá naquela casinha, viu? Eu acho. Aqui na frente. Aqui colado. Closed. Boa, boa, boa. Certo. Não. Meu medo de lutear esse cara ali pra mostrar. Tem um M24 aqui. Não quero nisso. Se for DNA eu não quero. Não mata... Não saíram todos? Tem pra pegar as coisas que tá bem mais rápido, mano. Onde está os caras agora? Eu vi um cara nessa casa Já que está branca Da casa aqui ou Da direita ou daqui? Essa na frente minha aqui A1 aqui Não sei se foi o que vocês mataram também Tem 24 sobrando aqui É o que? Tem um colete ainda Eu também Sem colete sem capa Que nem a janela neutral os caras estavam indo Rapaz tem um duro ai dentro esperando Cadê você? Vou tirar para cá Nada Eu acho que ainda não dá para adicionar Alguém do Xbox no PS4 Não dá não Ainda não Ainda não tem essa opção Alguém tem 556 Eu tenho Eu tenho Tenho 20 tiros Cadê você? Estou com 120 aqui Eu tenho 24 por cima Eu tenho um pouco de bala de beria Já tem ai ó Colete 1 aqui Eu tenho uma 4x Eu tenho uma 4x sobrando aqui Ó Não estou de 3 Estou de 3 Você ainda chega não Estou de 3 Estou da Sliper não Sliper Olha a esquerda As bala aqui e a 4x se quiser O cara vai estar duro aqui ó Valeu Esse cara vai estar durasso Não, não está aqui não Aqui não tem nada Vocês montaram dois lá? Foi dois, tem mais Será que não era? Não tem nada Não tem nada Pode ser que eu vi errado É, eu vi o cara Mas de repente é o cara que eu vi Quem está aprescendo 762 aí? Já tem bastante Nem sei se eu vou usar Se ela quiser Nossa, está vindo bem rápido as coisas agora Está mais rápido É muito lag mano Queda de FPS é foda Queda de FPS não está tendo E agora? Minha 3 Deixa eu ter que ir para a safe É, ir para a safe É, ir para a safe e está curta Ah, falta um capa 10 Ah, está do lado aqui Ah, porra Um furacão Um furacão Bobado da peste Ah, os caras são rápidos Passaram o Lewis Hamilton aqui na minha frente O aranjinha aqui Um 24 aqui O que tem a 4 ou a 3x Só dando aí 2x eu tenho Lewis Hamilton Lewis Hamilton? 2x Eu tenho 2x eu tenho Só, 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 só Vamos para a safe Ah, vai ficar podre velho Falta um capa mesmo Ele dá 2x Lewis Hamilton 1x 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 2x 2x Ou o birico Vocês acham aí Birico? Birico tem 1 de caso Tô com 2 biricos E travo Deu uma travada agora Tenho 2 enerozetics Colete 2 aqui Olha na casa Que que eu tenho Que sagradinho Se nem amou Pode pegar o meu celular Pega então Eu com 1 Aqui dentro É, aí dentro O colete Mano, ó Tá tendo mais cara do PS4 do que do Xbox É, eu tô percebendo isso também Ó Tem um Nossa Esse carro tá malado No chão Olha isso velho Vem cá Vai colete 3 Galicinha Aqui, ó Vem um de carro Aqui, ó Tem um carro aqui, ó Olha isso, olha isso Olha isso, olha isso Siqueiro, olha isso O carro tá no chão, velho E aí Quem tá fazendo 656 aí É, tô legal 1.300 Eu tô 30 de 50 Tem, tem sobrando, mano Tem sobrando Se quiser colar aqui Dá pra dropar uns 100 ainda Suavão Eu tô só esperando vocês Eu também Só faltou um K2 pra mim, velho Tá fazendo muito barulho no ventilador? É, tô ouvindo O meu tá ligado Pode comer Ele tá meio capenga Ó, tem bunda de DMR e Sniper aqui, ó Eu quero... eu quero bunda de DMR e Sniper aqui, ó Eu quero bunda de DMR e Sniper aqui, ó Compensador aqui do meu Eduardo, assim, ó Compensei É o amigo do cara Será que ele largou mesmo? Pra trás? Foda-se Que bom amigo desse cara lá Tem mais cinco que se comer aqui, hein Edu Vou largar esses otários Boa tarde, Miguel A FPP vai achar só a noite, né, mano Achar, né, galera Gosta de cheira Se não achar agora, velho, não pode nem culpar o jogo, mano Tem que culpar o player, mano Outro kick aí, ó Aonde? Deixe Deixe Droga pra fora fora Vira... rolografica aqui, ó Rolo? Rolografica? É uma rolografica Cadê o carro? Sininho de carro? Ah, o carro ficou lá pro carro lá Porra, então vou andar aqui Ai Eu tô sem virico, velho Errou embora Ah, sei, tá perto Ele tá correndo aberto 200km 200 Tá perto 212km 200km Pô, deixeira Vem cá, Pedro Fala o que, então Conheci bem, se eu não recorde nesse mapa que é 12, velho Que ruído 1,14 14 14 Não é 12 14 Há esse tempo Até hoje eu só consegui matar 11 Eu faz tempo que eu fiz 12 e nunca mais pra sempre E foi solo também, foi solo também, pior que O solo é o melhor jeito que eu consigo Mas eu não gosto de tirar muito som Olha Edu Tem muita paciência Esse cara fica muito campeiro É, muito duro né É É Caralho, eu não tenho capa Preciso estendido também É o que falta em armes É o que falta em armes Colete 2 Ó o cais Ó o cais Ó o cais Eita porra Eu fui fazer o melhor com que o Edu Pular de dar o sol Que eu esqueci que tava a carna na mão Ó o cais Ó a moto aqui ó, na esquerda Passou Lá na esquerda 280 Vai passar Opa, tem mais gente aí Vai lá embaixo hein Ah, os cara tá closer aqui ó Vai os cara aqui em baixo já Vamo embora B O B A tem que atravessar essa ponte aqui ó Vai ter que atravessar mesmo Ó o carro Carro, carro de direito Tá subindo A moto vindo agora, passando a direita lá. O cara foi pro gás, velho, de moto. Tá na frente, velho. Ué, pegou. Ahn, 175. Lá na... lá na em cima do morro. As casas? Não, lá no morro. Acho que eu tomou um. Ai, em cima do morro tá longe, hein? É, tá longe. Lá naquelas casas lá amarela, perto lá. Topo do morro. Ai, não. Achei. Se tivesse uma mira, pelo menos eu poderia até... O cara parou aqui e me mata, velho. Costas aqui, é. Alguém tem um mira que tá lá, né? É verdade. O que esse cara tá fazendo, Siqueiro? O cara tá no gás, velho. Pois é, não entendo. Eu vou embora, o gás tá vindo, gente. Aqueles cara lá em cima vão incomodar nós. Tem brinca aí ou matei? Eu tenho. Tá no chão. Tem cara na direita, no 215 esquerdo. Nas casas lá. Vi correndo. Nós vamos ficar sendo inchado, velho. Eu quero um mira, mira a lua. Capa dois aqui, milícia do Papai Rio. Aumei dos caras. Aumei. Tá ali no... Na pedra. Eles vão até brinca lá, né? O gás tá batendo. Vai, e a poder de certo tá descarregando. Tá com a área. Ó o cara ali em cima, né? 120. Aham. Na questão. Ui! Essa bala abassou. Eu roubei um. Nossa senhora! Que bala, meus amigos! Atira em mim, pulandinho. Vai, bebê. Você tem capa. Vai, bebê. Ai, parou. Não é neles. Não sei. Estão revivendo aqui na direita, aqui ó. Na smoke. Não, só tem nenhuma dura. Minha amiga bateu, ó. Aí tem um cara aqui. Aí? Ah, ele aqui vai. Ah, aqui é o link. Ai... Tu caiu também? Tu caiu também? Não tem? Não tinha o sniper, cara. Minha bomba caiu. Tá, não louco. Tu roubei? Ah, velho. Eu também não tinha sniper, cara. O cara tava aqui, ó. Do lado. Da esquerda. tem cara tem um drop aqui por isso ai é você mano que susto ainda acreditei dois nascer ai tá tudo aqui ó tá tudo aqui eu falei que tava aqui e tomaram tomaram estouro lá do outro lado óbilo tá aqui ó tá aqui ó de grosa colado no mudo nossa senhora nem como o cara é lixo ah os dois caras que eu derrubei nossa você deu um que é outro no cara é lindo ah eu nem vi o cara na pedra do cara surgiu na minha frente do lado já caí já rápido Ei Fifa Eclipse E aí Everton quanto tempo meu querido cara caga um sub sniper né mas ficamos encurralados ali mano é que tinha um drop ali cheio de gente tinha um squad em todos os lados né é muita gente esse mapa ai também é muito ruim né cara esse virkend eu não gosto de te pegar o mapa vou buscar uma água ali ó sempre no meu pub opa vizinho sempre vizinho da hora pô Eu não sei se acontece isso, mas o Celeste Mapa Viquente pra mim trava muito, velho. Dá muita queda de FPS, Viquente. Dá, dá de outra cabeça que eu nesse mapa, velho, juro. Eu também não gosto não. Olha, Miramar, Erangel, São Roque, Viquente. O mapa preferido é Miramar, velho. Eu gosto, velho. Miramar não tem tanto camper. O segundo mapa preferido é Erangel. Terceiro é São Roque. São Roque, ele é bom porque é bastante loot e tal, mas ele... Você toma muita costinha, velho. São Roque, você treta com o cara, aí você vai se curar, toma costa. Tem que dar muito certo se você não tomar costa pra ganhar a play. Galera, deixa o likezão na live aí. Amanhã eu vou jogar bola, velho. Depois de 200 anos que eu não jogo bola, não quero nem ver. Vou correr 2 minutos e vou me infartar. Acho que foi uns 4 anos que eu jogo. Tão aparecendo umas skins loucas agora, né? Pessoal do pub do Xbox. Umas skins diferentes. Não tem no play. Tipo essa aqui, ó. Olha isso. Cara, é o Jack Scarlet. Cabeça de leão também tem. Salve Eduardo. Ah, e quando tu pega um cabacete, essa cabeça de leão sai fora? Não sei. Sai fora. Senão tá louco, né, mano? Tô mexendo longe. Tá morrendo com uma cabeça de leão no meio do mapa. Dá pra ver do outro lado o planeta. Agora Xablau. Manete. Balace. Não precisa nem mirar pra dar HS. Olha o tamanho disso aí, velho. Tô na mira de ombro só. Valeu, Everton. Valeu pelo like. Vai lá de AGP. Vai cair onde? Pode ser. Uns galpãozinhos aqui, hein? É. Primaria. Barba que tem que comprar essa roupa de Corsair. É, vai ficar massa. Barba migra de pirata. Barbaigan. Boa, tá. Boa, tá. Boa, tá. Boa, tá. Boa, tá. A gente vai ter que ir pra cima né, a gente vai ter que correr depois, com graça. Jorge é um pouco. De repente era interessante, a gente já pegou um carro já né, deixou um carro já. Se fechar longe. Vou pegar esse galpão aqui debaixo. Eita! NOOOOO! Só tem muita gente! Mais muita gente! Vai cair mesmo ou vai querer puxar mais pra frente? Não to caindo. Não, os caras estão indo pra frente, tem um squad caindo aqui. Dois squad, dois squad aqui. O resto ta puxando pra frente. Entra ai pô, o cara já ta aberto. Pô, eu to jogando carai. É um mini 14. Beleza, não quero. Achei. Eu quero um cara agora aqui. Ele... A cabeça de... Ele é... Ali em cima. Não é do container aqui, o Eduardo. Volta aqui, gato. Tem o cara. Tem o cara aí dentro daqui daqui. O cara subiu. Tem outro nas tuas costas aí dentro. Ah, errei tudo. Vai pra direita. Não, não, não. Fica isso, vai pra direita. Cala a boca, mano. Não, não. Não, não. Ué, vamos fechar o cara. Olha o xablauzinho, matei o xablauzinho. Eu vou tentar que eu coloque 6, hein. E o Eduardo pôs Ah, olha isso cara E o Eduardo pôs Estou sem colete Nossa Foi todo mundo O SS está fecha Tem que cair mais safe um pouco Está caindo muita gente esses lugares Por baixo Nossa Que cara é duro Finaliza, isso é uma matemática Acho matemática Que cara é duro Que cara é duro Que cara é duro Que cara é duro Faltou um cheiro E ai Vitor Morreu ouviu pra você ouvi xablau Ainda falei na live que é um xablauzinho Xablau Que cara é duro Que cara é duro Eu vou te dizer que é duro Não se solta E não foi Que cara é duro Eu vou te dizer que eu disse que é duro É duro Olha, tudo está pronto e vocês... Olha se seria iniciada... Tô demorando mesmo pra achar os partidos. E calor. Tô demorando mesmo pra achar os partidos. Tô demorando mesmo pra achar os partidos. Tô demorando mesmo pra achar os partidos. Eu não consigo jogar direito de tarde. Fico meio lesadão. Carrega. Tô demorando. Tô demorando mesmo pra achar os partidos. 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 Os leões Os leões Agora o que aconteceu? O que aconteceu? Morreu Como tá o jogo? Melhor mano, agora tá com ping O servidor SA Tá mais decente Tá mais liso Tá mais decente Só as quedas de frame Que dá umas Cagadas Quero ver como que vai vim o solo e o duo Vem Chama 12, não é 3x Não é 3x não Tô de Inchester Onde é escuro? Winning Chester Aqui Tem alguém aqui, caramba Olha que tem loot aqui Nessas casas aqui Não tem nada Tchau 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 Eu não sei que ela fica bem Olha que surto Nem aceito ainda que tá Tá longe pro caralho Tá bem longzinho É Os caras lutearam tudo aqui O que? Tá meio ruimzão de lute aqui Esse pedaço minha Nossa, não achei nada que pressa Não achei nem um capo antes Tô sem mira velho Eu tô de 12 Tem sim Bira, tem o que eu falei A gente já tava jogando contra o Xbox Mas não dá pra formar equipe junto Não tem como evitar E agora, vamo embora? Tem que achar um carro 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 E a porra da mochila velho Que eu não achei Tá indo na direita Tem que achar um carro Tem que achar um carro Tem que achar um carro Ó Os dois e vinte aqui é quase um já Uma bug Parou Parou não É Eles tão metendo o pé pra sexto É? Tô metendo o pé pra sexto também Tá meio longe Bocadinho velho Pecado E aí Wagner Valeu pelo like meu tempo Colete dois aqui ó Tem uma mochila Tem uma mira velho Que emoção Ah Eu vou descer desse troço aqui Não tem uma porra nenhuma Esse lugar aqui tá louco Acho um carro pra nós 7.000 a vez Sem se comer Ah louco Você não falou nem de início hein Tô correndo Tô correndo Na frente Na frente caputou o carro Ih Tô vendo Ah não pega outro tiro Tá alinhado Tá alinhado Tá alinhado Não correu pra trás do Cipred Tá Vou pra direita Pela sozinho Tá alinhado Tá alinhado Tá alinhado Tá alinhado Tô achando que ele desceu Puta merda, ele tem que me falar Ele tá correndo Meteu o pé, eu acho Acho que esse cara ainda tá nesse pé Tem um carro aqui por baixo, Gerson Cheguei Olha o cara aqui comigo Se eu perdi a riscar, não caiu com o computador Do outro lado da rua, Gerson Não cai? Entra aí, entra aí do celular parado, se derrlando Entendi nada Cuida direito Cuida direito Acabei Vai lá, aquele amigo dele tá chegando Tomou duas Trai do Kaplan Trai do 110 Correu Passou aqui, eu dou uma volta aqui de 190, viu? Tô 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 Fugou as balas Ai piada Ah mano Ah, eu não sei jogar spade Ai que f*** O cara não morre Olha isso, é muito suruba É, dois juntos Tinha três, eu dei um B1 ainda Ah Eu descartei nada mesmo Ai que calor Guys, eu vou dar uma saída aqui Véi, rapidão Só cunha mais Alguma coisa Eu volto já Ou só que não vai na party Mas eu vou sair do jogo É É Quase é muito surubão guys Você não consegue Fazer a play Você escuta muito passo Aí você não sabe E agora Para lembrar como é que sai Eu não sei Ah, que bosta Véi Oxi Vai galera, joga um IC em mim que eu vou pegar uma coisa Valeu Nossa que calor Ah, tem um tomate aqui Liga o enxador E ai sim Vai acontecer nada que faz bent Calor Calor bicho não dá velho, esse ventilador não dá, vai se foder derrubar o ventilador batendo mais que é uma britadeira como é que tá o barulho é bom Nossa, pode retirar o calor, velho, seu ventilador. Agora que já passei da metade da temporada lá no PES, né, consigo contratar mais esses jogadores, mas só contratou o jogador que tava sem clube, tá matando muito o caixista? Aí olha, mano, aí que tão reparando. TK, Xbox, eu falei, não liga pra isso aí, mano, é tudo igual, mano. Bom, Monte Kresnik. E aí E aí E aí Não tem ninguém, eu acho. Esse mapa continua bugado. Não tem server-custo ainda no Play. Vou derrubar meu loot se queira, safado. Dá uma mira pra ti aqui. Eu tenho, eu tenho. Tinha duas. Pera, eu acredito que eu achei no quartinho ali um cara aqui. Eu tenho um capacete. Tem um capacete. Tem quatro. Eu tenho um AKM aqui com bastante volta. Eu tenho um AKM aqui. Eu tenho um AKM aqui. Eu tenho um AKM aqui com um AKM aqui com um AKM aqui com um AKM aqui. Tem aqui, aqui dentro aqui, ó. Ué? 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 Tem, ó. Acho que ali na casa está o capa aqui, ó. Tem um capa assim. É. Aqui, ó. Tá no banheiro já quase aqui, ó. Capa dois. Nossa. Deixa eu tirar o AKM aqui com o AKM aqui com a segurança. Tem noventa e sete meia dois sobrando. Sim. Tem noventa. 120 agora. Tem um AKM aqui também. Tem, ó. Vai pegar o AKM. Vai pegar o AKM? E deixar as balas. Aqui onde eu to se que é. Aí, ó. Alguém quer Mire 3? Não tenho. Não. Too de boa. Quando sai a próxima transição para o VG, não sei, mano. Acabou de atualizar, velho. Vai demorar. Alguém quer 5.6? Não. Eu toco de boa. Com as duas, eu tinha dois. Não vai dar. Vamos lá, Beirão. Safe aqui. Cara, pelo que o FID tem muito mais jogador de play que de Xbox. Vou droopar um 4x também, entende? Já tem. Tem uma 8 jogar aqui. Aqui, ó. 4 e 6. Nossa, se alguém precisa de kit, eu toco um 7. 4x e 6x, né? Eu toco um 4 e um 2. 6x? 6x, eu quero. Aí dentro da casa. Já to na minha cara, velho. Já to na cara. Mano, eu vou. Não, não, não. Pega aqui, pega aqui. Pode ir, pode ir. Eu to de mini só. Eu to de mini, né? É, eu to da de mini. Dá credão? Não, não. Fica cá, 6x. É pra mini. Mini, não vai muito longe, não presta igual. Então eu vou droopar a 4x. Daqui a uma semana, acho que mais. Um kit. Nossa, tem dois kit aqui, velho. Tô com 7 já. Acho que eu vou pegar, se eu for com kit. Tem um compensador de carga. Onde que tá? Onde que tá? Na casa entre o caçulho. Viu? Sério, eu nem vi. Cadê? Ah, tá embaixo do colete, por isso que eu não vi. Tem um 8x aqui. Caralho, 8x. Aí eu sei. Tem um M24 aqui também, quem quiser. Opa! 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 8x aqui. Aí você falou a minha língua. Esse aqui embaixo. Agora eu vou precisar um pouco do 7x62. Tá, gente. Deixa eu gravar a minha. Aí, o GG. Precisa que o pensador tá caindo. Pinto preto aqui. É isso, cara. É isso. Bora, safe. E aí, John John Dias? Tá, gente. Tranquilo? Tranquilo, meu irmão, meu irmão. Johnny Johnny's? Johnny Johnny's. Vai, velho. Vai, velho. Deve ser dele com a cósica, né? Não sei se esse sentador aqui não dá muito certo, né? Não escuto nada. Eu passo calor ou não escuto. Vamos ver. Bruno, o jogo tá bom, mano. Agora tá com ping baixo e tudo. A única coisinha. Continua dando umas quedas de FPS chata pra caralho. Squad, né? Que eu tô jogando. Squad, acho que no solo, no duo, não vai dar tanta queda assim. Squad é muita gente. Pra mim dá muitas quedas de FPS, vai te marcar só. Eu fiquei fazendo live, eu acho que dá mais queda. Vou pegar essa smoke, sei que você fez isso aqui. Calma. Tem bastante bala verde aqui, né? 6x aqui. Perfeitinho. E vou. Não, não. Não, não. Não, não. Agora vai rolar uma que é outro otário. Vai, vai rolar. Desconfia. Tá bom. Onde nós vamos? É você esse aqui, né? É. E na frente. 2. Cuidado, você tá solo. Em cima ou embaixo? Não, eu vou pegar pedra. Tô vendo. Ah, eu ia derrubar esse cara, Edu. Deado. Não puja nada. Tem um Molotov. Ui. Eu também, querido. Tá dando fogo lá. Opa, em cima. Aqui em cima, aqui em cima. Mataram os dois. Ai, pegou as costas. Eu vi cruze, que bala. Boa. Levei das costas, levei das costas. Mais em cima. Tem dois lá em cima. Deixa eu ver os dois. Eu vou, vou dropar em cima. Eu vi outro. Derrubou esse que dá árvore. Tem mais um. Mais um. Matei. Não, caiu direto. Está vendo? Eu não sei. Ui, calma outro Gostei, hein? Pela árvore, 95 95, tá rilando Mas qual é a direção pra mim? Direito ou esquerdo? Tô vendo, tô vendo Ah, tomei de outro Tá, acho que tô tomando a 280 Tomei, é muita gente, velho Squad é muito ruim Paguei Ah, tem outro squad agora tirando lá da puta Pariu Esse do cara ali Beleza Desconto de recoil Pai, vem fazer melhor aqui, ô seu Queima o brabo Vem que eu sempre tá queimando 2 segundos, vem embora Ah, mano, aparece todo mundo de uma vez É só aí, bicha Bota uma flecha Mano, levei de cima, levei de baixo Ah Ah, é muita gente, velho Diferente de gringos que só fica campeirando agora, né Agora os caras trocam pelo menos Mas squad sempre foi assim Fica todo mundo dentro da casa Olhando a terceira pessoa Esperando alguma prescrição É bom pra pegar a costa Pegar sobra Ah, não, acho que tá tendo um... Fala isso Errou Morri Que mapa também é um cocô, velho Ah Que mapa também é um cocô, velho Caberão Caberão também? Tá É né Que? Não sei se fosse Esse cara tava de novo Na frente Por aí? Não sei se fosse Então Lá no lugar Vai lá no lugar Tem outro lado, tem outro, mais pra esquerda Você pode ver A gente tá cheirando parede, babaca. Ai que lixo. Não é só gringo que faz isso. Dizem que não tem medo do... FPP, porque esses bosses pode ficar fazendo isso. Olha isso. Dizem que é ridículo. Não é culpa também do squad, é culpa dos players. Cara que é culpa dos players? É igual o BF, fala BF5 só o negro camperando. Uai, a culpa é do jogo, os caras camperam. Os caras jogaram a situação pra jogar assim. O bagulho que o crossplay ainda não acha fazer o BF, tá ligado? O que acha da Jota aí, velho? O TPP aí? Não acha, não. Eu comprei antes. 50 minutos pra achar. Tem que ser batida e não ser com 3 pessoas. Mas se coloca a partida... Tem que ser terceira, tá ligado? O 3. FPP não acha, não acha. Tava assim, no lado do maluco. Tava jogando a primeira pessoa de certo. Tava jogando a primeira pessoa. Mas tava caindo... É... É... Vamos pôr a primeira pessoa depois. Tem que ter full, pode. Aí já caí em primeiro contrato, sabe? Mas full não vai mudar nada. 3... Em 3 nós vamos entrar igual, se tiver. Eu tava vendo a live dele, tava jogando. Mais fácil nós entrar em 3 do que caçar um cara sozinho. Aí eu mais uma... Trocação assim, ó. Já kit. Já vou fazer outra coisa. Deixar pra jogar mate. Tem paciência pra jogar squad não. Talvez no FPP dê pra jogar squad não. TPP não dá. Tipo que nem aqueles caras ali que... Me vieram assim... Mano, não tem ação na partida. A gente fica luteando, 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 luteando. Daí quando troca, troca com 4, 5 squad. TPP tem... Você só luteia, velho. E colocar 3 main vai ficar 50 minutos. Baixar muito a partida. Mas qual que é a diferença, mano? Não. Não, eu tô perguntando qual que é a diferença. Não sei. Você acha que o jogo tá bugado, velho? É impossível. É, os pessoal não... Não querem jogar assim a pessoa. A verdade é essa. Eles só sabem jogar assim, digamos. Por isso que... Ele é foda, velho. E aí, Gilson? E aí, Gilson? Pode. Esse era o medo que eu tava falando, né? De ficar frustrado com o Gil. Sabia que talvez não ia chegar lá. Não ia... Achar a partida. É, o que aconteceu mesmo, melhorou só o pior. E o calor. Tá calor pra caralho, velho. É, se vai continuar. É. Puta bosta. Quer cair. Quer cair onde? Cair na vida com mais delas. Gilson? Uhum. Eu sei que eu coloquei a live de um maluco aí, velho. O cara achou a partida na hora, velho. Durou um minuto e ele achou a partida. Sabe? Aí no 3-man fica assim, põe seu minuto. Vai entender o bagulho. A lógica era 3-man achar mais fácil. Você não precisa caçar um cara sozinho. Põe o bagulho pra fechar. Aí... E que horário que era que ele tava morrendo antes? Entrou... Meio de meia. Agora é disso? Aí no centro é um. É na sua casa, velho. É na sua casa, velho. Ali é um minuto. Só arma top. O cara que ele dá aqui? Contiguei? Claro, mas esse cara entrou aqui. Como? Sim... Tá contiguei? Para. Não, o cara já saiu. Sai do que dentro. Ah, não peguei o capacete? Tudo louco, eu acho. Cuidado, Edu. Dá bala. Trinta bala ainda, cara. Ele tá no murinho ali, né? Vai a cara aí pra cab... Ah, tá muito ralpado, velho. Eita. Eu vou subir aqui, velho. Putz. Tô vendo ele, tô vendo ele. Tô na pedra aqui, ó. Vem, você tira a cabeça e fez. Tá gerado. Tá... Cara, minha vida? Outra vez vocês... A gente já contou. . . . . . . o celular meu filho zoou velho se tocar m5 full aqui vou jogar com ela vou jogar um coletinho alguém tem vida ai? eu tinha um banacho eu tinha um banacho gente que comigo ai tem já tem um monte eu já to tomando tirado eu tenho um banacho eu tenho um banacho eu tenho um banacho eu tenho um banacho eu não to escutando nada eu tenho um banacho 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 eu vou jogar Vou jogar de um MP5 Porra nenhuma Arma horrível Arma horrível Preciso 762 e 556 Nada Nada Aí trorou Nossa Segura nada Dá 4x O que eu quero saber Alguém de NARP tem uma 8x Não está luz Mas tem que ir para ser Vou pegar a espinha leve aqui Não consegui mais para a cara não Na verdade eu dei um prefire no muro Só parecia a cabeça do cara Não é velho Não é Carro aqui em baixo Vai passar aqui em 5 Entra em tabaco Não tem nem como tirar Não dá para tirar Eles não vão parar igual Não é Estou E Estão Estou E Estou Estou Engalá Estou Engalá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha eu tô com a coletiva de carregada E aí E aí E aí eu não escolhi eu só tomo Pau de ver se fazer Matar nada E aí E aí E aí Eu sou um Nilba jogando squad E aí 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 Opa! Vai ter esquerda, a direita não tem ninguém. É. Tô olhando com a 4X aqui não tô vendo, né? Tão umas casas aqui embaixo. Tirei pra baixo. Não, tem uma vermelha nossa mesmo. Você deve ter cara aí. Tô aberto aqui. Caralho. Tô vendo cara no 215, nas casas lá em baixão. O que que tu tem de ponteira não tá esquecendo? Eu tenho. A fuma esquece. Tem compensador, punho leve, 8X e almofado. Tato! Fulzaça! Melhor que possível. Quer trocar com o assinissador aqui? Não. Dei o assinissador. Talvez. Lá naquelas casas. Lá naquelas casas, 215 tá? Tem gente. Jets aqui atrás. Forte nós vamos ficar saindo aberto pros caras. Mas vamos matar esse porno aí. Beleza. Só ralfei. Os caras podem matar. Colete né? Pegue o smoke, pegue o smoke. Pegue o smoke. Pegue o smoke. Pegue um assinissador de sniper. Eu tenho... Eu tenho 8 smoke. 24. Vou jogar umas 3 fora aqui. Vou pegar mais mal. Opa. Tirei. 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 Batendo aqui ó. De perto. Não vi. Deu os caras nas casas. Lá embaixo lá. É... 290. Cara, cara esquerda aqui nas casas. Tem cara na esquerda. Na esquerda esquerda. Falei que tinha gente aqui. Isso que é foda. Nós demos tiro agora com 23 no squad. Já parou no muro. Ah, não viu na hora. Tinha a tira da direita aqui também. Ele tá no gás. Ele vai sair pela direita. É, tá tretando lá. Vamos fazer o que se tenta. Aqui ó. Vai também. Ixi, você vai te levar. Acaso o... Galpão aqui na frente. É, no W. Vamos ficando aí na frente aí ó. Tem um telhado, né? Ah, não é. O cara da casa eu ralfei dois lá. É na última casa da esquerda. Na última casa da esquerda. Eu ralfei dois. Tem que pegar o carro aqui. Ah, eles estão tretando lá. Ah, eles estão tretando lá. Tô vendo. Chegou outro squad. Chegou outro squad. Chegou outro squad. Tá aberto. Tá aberto pra eles. Não, eles estão lá na frente. Tá aberto não. Tá aberto. Tomei um tiro de sniper. Tomei um tiro de sniper. Vai pela direita. Tomei um tiro de sniper. Tomei um tiro de sniper. É o Dominique Soleto? Meu Deus do céu. Fui, 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 fui. Ai. O do meu... Esse é que era granada. Ué, para todos os lados véi. É um cocô. Eu vou encostar nas casas aí véi. Tá bom. Bárbara. Ai tu não tá safe. Pode isso, tu não tá safe aqui. Vou pegar negativo aqui em baixo Ah, não vou finalizar esse bot não Os amigos vai ressar ele Aqui nós temos uma negativa Não sei nem onde tem cara mais Tô vendo Dei uma, tá saindo do gás aqui Tá saindo do gás aqui Vai rilar o amigo dele Vai rilar o caralho Finalizar esse bosta Finalizar Finalizar Boa, tem mais lá Deixa eu também aqui ó Deixa eu ver dois Vamo abrir aqui ó Vamo aproveitar pra pegar a posição Vamo pelo direito a gente tem isso Vamo Foda é tomar costas esses cara hein Matei ninguém hein Se focar só nesses a gente não vê os outros Vamo assim Eu só dou assist Mano, deve ter cara saindo do gás ainda velho Tô com um birico só 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 velho Vamo E ai não era Fica do mapa velho Tudo que você olha de longe é cara velho Enchei meu lugar O cara das costas passou lá no 115, atravessou a rua agora Correndo lá Lá em cima já, já passou Tem que colar nessas casas É, foi a gente que me deu o tiro que eu vi o carro mesmo Se eu põe na frente, tem carro Vamos pegar as pedras aqui, ó As pedras nós temos cova Vai ficar a casa e sai Aqui nós temos cova Eu cheio da frente vocês É, a Dice tá cagando no palco ainda mesmo Isso, é tudo que eu olho com certeza Vai ter tudo muito caro nessa cidade ainda Vou dar aqui atrás a galera Já estava aí, ele tá vindo Tô vendo, dois caras atrás Vindo do gás Direção Do gás, do gás, do gás, do gás Não tenho visão Eu quero criar o outro Aqui atrás Dei o outro carinho Tá, tá ali, tá ali, tá ali no mesmo lugar Ele vai vim pra cá agora Passou a esquerda, passou a esquerda Ele vai ser aqui na rua Aqui embaixo Aqui embaixo O que é isso, cara? Alguém me resque Rápido Tem que ser rápido Tem que ser rápido Meu Deus, mano Eu vou parar de jogar, na moral Vou sair fora aqui mesmo Pra mim já ter Ai ai Vou escorrer Dalí Tem que ser rápido Tem que ser rápido Tem que ser安 varying Dá para cerca É em que se esqueça É uma coisa feita Dá pra um, dá pra um. O que sim você tocou. Vamos por cima, vamos por cima. Espera aí, deixa eu adorir. Vamos por cima? Vamos por direita aqui, só direita. Direita? É, direita tem mais pedra. Problema do squad que fica muito caro no gato, tá ligado? É que é o cara que não é só. Obrigado. Vem pegando negativo aqui Olha que o rio não vai ficar nada Vem pegando negativo 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 Vem pegando negativo